Gente, eu acabei cometendo um erro no término do primeiro vídeo, que eu disse que ia tratar dos pressupostos e já ia apresentar rapidamente o argumento geral do livro. Isso no primeiro vídeo, no segundo vídeo apenas falar sobre as problematizações que o próprio Rabnas faz sobre essa exposição dele da década de 60. Mas eu vou colocar aqui, então, nessa segunda parte da aula 1, eu vou incluir a exposição geral do argumento e a problematização, tá bom? Em vez de ficar tudo no primeiro vídeo. Então vamos lá, vamos pensar agora qual que é a tese geral do livro. Rabnas faz uma exposição da mudança estrutural da esfera pública, mas ela é historicamente determinada. Se vocês notarem, o subtítulo do livro se chama Investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. Rabnas limita a sua reflexão à realidade da França, da Inglaterra e da Alemanha, nos períodos dos séculos XVIII, XIX até o XX, olhando a consolidação da esfera pública a partir da realidade material, cultural, social e política da sociedade civil burguesa. Bom, no entanto, o Rabnas faz isso sempre dizendo o seguinte, eu reconstruí ali um ideal, a formação de um tipo ideal, no sentido webereano, da esfera pública burguesa. É muito importante isso porque há uma mistura de Weber nesse tipo ideal, com um interesse de tipo marxista, já que o Rabnas mesmo diz que ele estava produzindo no período ainda algo na chave do materialismo histórico e a ideia dele é fazer uma grande reconstrução, ampla, mesmo correndo risco de déficits empíricos, a reconstrução, tal como faria o materialismo histórico, de grandes tendências históricas e a esfera pública é um tipo ideal que na visão dele representa exatamente esse amplo movimento. É por isso, como eu disse no final do outro vídeo, que ele pode tratar disso do ponto de vista da ascensão e da queda da esfera pública, esse tipo ideal se consolidando e as condições sociais que fizeram com que esse tipo ideal não encontrasse mais efetivação. Essas são os grandes traços de interesse dele na reconstrução histórica. Ele debate um pouco isso e eu vou falar já já a respeito dessa reconstrução um pouco também quando eu tratar da problematização do texto. O mais importante é entender as duas partes do livro. O livro tem duas partes. A primeira parte é a ascensão, a segunda parte, digamos, seria a queda. A consolidação desse tipo ideal da esfera pública burguesa ela se dá na primeira parte do livro e ela tem dois momentos decisivos. O primeiro é quando o Habermas vai mostrar com bastante base bibliográfica, bastante mesmo, como se consolidou ao longo do tempo a formação de um público leitor universal, diz o Habermas, que constituiu um sistema institucional amplo de comunicação. Esse sistema vai se consolidando materialmente, existem mudanças institucionais, muitas vezes empurradas pela ampliação do mercado mundial e aí essa racionalização desse mercado foi ocorrendo junto com a racionalização e a ampliação de sistemas de comunicação na sociedade, que foram se diversificando. Isso foi gerando consequências também para aquilo que é a formação de um público universal de leitores. A partir da possibilidade material de acesso à leitura se formou, vai mostrar o Habermas, na esfera pública, na sociedade burguesa, se formou um público que passou a ler intensamente obras tradicionais que chegavam até eles a partir disso, com formação educacional que era compatível com esses ideais da formação de um público leitor, que eram ideais típicos do iluminismo e do esclarecimento, que em geral estavam muito vinculadas à possibilidade da formação de uma cultura esclarecida, que passava pela universalização da educação e, sobretudo, consolidando no cotidiano dessa sociedade os hábitos de uma cultura de fundo que era voltada à leitura de diferentes publicações. Isso produz, diz o Habermas, um sistema que ele vai apresentar na primeira metade do livro que ele chama de sistema de comunicação que é composto, inicialmente, essa é a formulação clássica, composto por um público de pessoas privadas que discutem publicamente mediante razões. Eram pessoas privadas que passavam a ter acesso à leitura, a formação educacional, acesso material à leitura, e, na sua vida privada, reproduzindo cotidianamente os hábitos de leitura, passavam não só a ler, mas passavam a encontrar ambientes propícios para a discussão daquilo que liam. Então, o Habermas diz aqui que se produz, ao longo das décadas, se consolida um hábito, é um sistema de leitura, um sistema de comunicação e um hábito de discussão, um hábito de discussão formado por pessoas privadas, porque o Habermas mesmo vai mostrar que isso vai passar por uma mudança da arquitetura da pequena família burguesa, mas que vão, em diferentes espaços da família e da vida privada, vão buscar possibilidades institucionais de debater e discutir, mediante razões, o conteúdo daquilo que eles liam. E eles compartilhavam essas leituras e poderiam também, a partir daí, encontrar referenciais comuns para debater o conteúdo dessas leituras. Essa é a formação mais importante dessa primeira metade do livro, que é a composição institucional da esfera pública burguesa, a partir das suas condições materiais, condições literárias materiais. Ela se dá por vários meios, entre eles, o Habermas vai mostrar que tem a ver com as condições da produção de livros, revistas, jornais, os escritores, os editores, as livrarias, as bibliotecas públicas, os grupos de leitura, ou seja, cada um desses, entre outros, vai consolidar essa nova cultura literária. Ela é decisiva, decisiva, na primeira metade do livro. Um público que discute mediante razões. Mas a segunda parte é ainda mais interessante dessa primeira metade do livro, que ele vai mostrar, no passo seguinte, que esse público de pessoas privadas que discutem mediante razões, passou a assumir, esse público assumiu uma função crítica. Quando começou a também, no momento em que discute mediante razões, também colocar sob o escrutínio público, de uma crítica pública, o próprio poder político. Há uma função política, ou o que o Habermas chama de movimento de politização, de uma esfera pública literária, em grande medida, impulsionada pela Revolução Francesa, mas não só pela Revolução Francesa, porque esse é um processo que começa um pouco antes da própria reclusão da Revolução. O público vai começando a assumir funções críticas, porque a base material dessa cultura literária também institucionalizou determinados tipos de imprensa. Então, por exemplo, Habermas vai tratar da imprensa opinativa, então ela não estava apenas comunicando fatos em que esses fatos simplesmente informavam acontecimentos cotidianos da sociedade. Era uma imprensa que não apenas descrevia e não apenas fotografava esses fatos na imprensa, mas também passava a discutir e a opinar, a buscar a participação de escritores e de um público já engajado, consolidado nesses debates, que passavam a opinar e também, portanto, a formar opinião pública em relação às ações e ao exercício do poder político constituído. Mas isso acabou tendo funções críticas decisivas, né? Sobretudo, Habermas vai mostrar que pautas como uma luta contra a censura e a luta em prol da liberdade de opinião eram muito importantes naquele período. Junto com essa esfera pública literária, uma esfera pública opinativa, crítica, que, mediante razões, colocava o poder político sob o julgamento, considerando alguns critérios que eram critérios, digamos, amplamente compartilhados, isso foi decisivo naquele momento. Por quê? Habermas vai dizer que, neste momento, a esfera pública passou a ser crucial para os critérios de legitimidade do poder político. o poder político, as ações desse poder político, o exercício do poder passava pela formação da opinião que ocorria na esfera pública. Ela acompanhava essas ações e o poder político tinha que se responsabilizar diante da esfera pública. E essa esfera pública, ela levantava uma série de critérios gerais para pensar as ações e, digamos, as orientações do poder. São critérios bastante normativos que implicam igualdade, implicam justiça, implicam liberdade, uma série de direitos, implicam participação política. Isso tudo são critérios utilizados por esse público que discute mediante razões para poder se voltar ao poder e se posicionar com uma atitude crítica diante dele. E o poder, por sua vez, também considerar a opinião pública no seu próprio exercício. Essa primeira parte é complementada com a segunda parte do livro que vai mostrar a mudança estrutural. Na mudança estrutural, essa divisão entre Estado e sociedade que ainda existe, a sociedade produzindo uma esfera pública que vai colocar o Estado e o poder sob seus critérios críticos, essa distinção começa a mudar quando se consolida a passagem do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista, quando se consolida o Estado social como um modelo de regulação e a democracia de massa. Esses três fatores são decisivos para essa mudança na segunda parte e por que ela é tão importante a segunda parte? Porque ela tem uma função até mais crítica do que a primeira parte, que é para mostrar que com essa mudança a função crítica da esfera pública ela se perde, ela fica bloqueada. Não existe mais as condições materiais da mesma maneira de uma formação racional da opinião e da vontade. Essas mudanças são muito importantes. O Rabas vai fazer uma grande análise sobre a diferença entre as condições materiais da esfera pública literária em prol da formação racional da opinião e da vontade que tinha função crítica e a nova mídia quando ocorre com o capitalismo monopolista ocorre um processo de entrelaçamento de Estado e sociedade só que em mau sentido. Esse entrelaçamento não permite mais uma separação entre Estado e sociedade. Você começa a obscurecer os critérios que vão fazer com que a ação do Estado tenha que se submeter aos critérios sociais e esse entrelaçamento vai prejudicar as próprias condições materiais para a manutenção do conceito de esfera pública. Nesse momento a esfera pública passa a... Esse é o receio do Rabas no livro. A esfera pública passa ela mesma também a ser produzida pelo poder. Então, não há uma distinção clara entre Estado e sociedade. Então, os critérios críticos produzidos já estão misturados. Então, você não sabe se aquele critério é um critério que foi produzido manipulativamente pelo próprio poder constituído. Então, isso começa a ter efeitos que são muito perversos. Rabas se refere a esse processo que ele vai descrever na segunda parte como um longo processo de socialização neocorporativista do Estado em que os sujeitos não se colocam mais individualmente em relação ao Estado, mas eles se colocam a partir de interesses de grupo que querem quinhões do Estado tendo a partir de seus próprios interesses e a estatização da sociedade. É uma simbiose de baixo para cima e de cima para baixo que não tem consequências emancipatórias diz o Rabas em que o Estado passa a controlar passa a regular a economia mas com essa intervenção sobre a economia do Estado social ele também vai produzir um forte controle sobre esferas que antes eram auto organizadas da sociedade o Estado o poder administrativo aumenta imensamente massivamente o seu poder de controle então a esfera social que tinha possibilidade de se auto organizar tal como o Rabas via isso naqueles movimentos da sociedade burguesa passa a não ser mais possível com o capitalismo monopolista e o outro ponto é a própria mídia as mídias passam a ser parte do próprio poder as mídias de massa as grandes mídias o Rabas usa muito segue muito aquela ideia de crítica da indústria cultural que vinha da primeira geração então o que são essas mídias de formação da opinião as mídias de massa elas têm uma função diz o Rabas crítica ou manipulativa bom no segundo momento sobretudo ou às vezes tão somente manipulativa manipulativa a mídia de massa é poder ela exerce dominação e controle sobre os sujeitos o Rabas vê de maneira muito negativa e cética a capacidade da mídia das grandes mídias de massa formarem digamos hábitos e orientações que vão dar naquilo que é o desejável para a teoria crítica que são sujeitos de comportamento crítico mas acha que acontece o contrário as mídias de massa vão produzir um outro tipo de comportamento que é sobretudo reificante elas perdem portanto também a sua função crítica então veja perde-se neste momento as possibilidades materiais institucionais de compreender onde permanece onde permaneceria o potencial crítico da esfera pública mas tem uma outra questão geral para a gente entender o argumento do livro veja tem duas teses inclusive o Hamas é mal lido muitas vezes no livro porque essas duas teses elas parecem às vezes se confundir as pessoas se referem ao livro mudança estrutural da esfera da esfera pública classicamente principalmente pela primeira parte do livro e dizem sim o interesse do Hamas no livro é explicitar esse ideal esse conceito normativo ideal da esfera pública que é um conceito que tem critérios normativos muito claros é um conceito que traz junto com ele critérios universalistas de igualdade de inclusão de participação na esfera pública então parte daquilo que são os próprios termos dos ideais produzidos pela sociedade burguesa tem a ver com esses critérios universalistas que podem servir como critérios críticos do poder um poder que exclui um poder que não digamos considera de maneira adequada a justiça então ela é sempre lida a injustiça realmente existente a desigualdade a perda de liberdade ela é avaliada pelos termos da esfera pública que cobra do poder constituído a possibilidade da inclusão da participação da igualdade e da liberdade de todos então muitos dizem que isso é o ideal do livro mas o Hamas tem um outro momento do livro que é fundamental que é justamente a crítica desse processo dada a mudança de diagnóstico no capitalismo e nas relações sociais as condições materiais desse conceito elas se perdem elas não são mais efetivas então o conceito passa a ter outra função Hamas diz inclusive no prefácio que o modelo que ele utilizou para fazer mudança estrutural da esfera pública era o modelo de uma crítica da ideologia em que sentido Hamas faz crítica da ideologia neste livro ora ele vai usar a ideologia para mostrar que o próprio conceito de esfera pública desde o início tinha pretensões ideológicas porque porque ele promete ele alça a possibilidade da participação universal igualitária de todos no entanto a universalidade que esse conceito almeja encontra como base dele material uma classe social que é a sociedade civil burguesa a sociedade burguesa é uma sociedade de classe é uma sociedade cindida política e socialmente e o Hamas diz a promessa da esfera pública a promessa que a sociedade burguesa fez da inclusão universal ela não se realizou muito no sentido do Marx o Hamas segue essa crítica ela não se realizou porque diz o Hamas porque é uma sociedade de classes aqueles que participaram e eram considerados iguais foram apenas a sociedade aqueles membros da sociedade burguesa ficam de fora os trabalhadores então tem um problema de promessa não realizada do ponto de vista da sua condição social e econômica e o Hamas diz portanto que o conceito de esfera pública ele já nasce com pretensões ideológicas porque as condições materiais burguesas do conceito excluíram a inclusão de fato de alguns grupos e aí ele vai falar da inclusão dos trabalhadores nessa possibilidade de pensar o critério normativo plenamente realizado do 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 conceito então o Hamas lida não é uma não é uma apologia meramente da esfera pública que o Hamas faz aqui o Hamas está olhando a esfera pública para poder compreender as digamos os desafios da sociedade moderna é por isso que ele olha para a esfera pública para fazer uma crítica da sociedade moderna não é apenas uma defesa de um conceito abstrato de esfera pública não é isso que ele faz tá bom então o livro tem uma tese normativa geral mas ele está dizendo que isso tem um componente ideológico a esfera pública se tornou ideológica e portanto ela não cumpre o que promete não cumpre o que promete e no capitalismo monopolista você tem uma mudança radical porque ela as condições materiais ficam cada vez mais desfavoráveis para que o conceito de esfera pública permaneça efetivo bom e como o vídeo os vídeos no curso são apenas orientações gerais para a leitura do texto vou terminar com aquelas problematizações desde o início o Rabmann como ele já dizia que estava fazendo uma uma análise do ponto de vista do tipo ideal da esfera pública burguesa ele já dizia o seguinte tem um risco tem um risco de déficit empírico nessa reconstrução são grandes tendências e elas podem ter uma série de problemas pontuais e ele reconhece uma série desses problemas no prefácio como vocês devem ter visto ele vai ele vai mencionar vários desses para a descrição empírica e para a reconstrução do conceito são alguns problemas como por exemplo alguns autores mostrando que há uma idealização exagerada daqueles aspectos racionais da discussão pública isso seria um dos primeiros o Rabmann diz é um público formado por pessoas privadas que discutem racionalmente ou discutem mediante razões essa pretensão de que os critérios surgem desse hábito extremamente racional da esfera pública isso é muito isso é muito daqueles membros da esfera pública é muito complicado vocês devem lembrar que a esfera pública literária para o Rabmann ela foi produzida no contexto de discussão de interesses bastante luministas por exemplo na França e bastante voltados ao esclarecimento na Alemanha envolvia a esfera pública literária a materialização dessa possibilidade da discussão mas também envolvia uma baita discussão no período a respeito da educação e da formação que formação é essa que cultura geral é essa existe a possibilidade de uma educação universal então há ali um propósito iluminista um propósito de uma formação esclarecida que o Rabmann chama muito atenção na reconstrução histórica do livro no entanto isso alguns autores vão mostrar que isso não necessariamente precisa ser a base de um tipo ideal cuja discussão é altamente idealizada no que diz respeito aos quesitos aos pressupostos racionais da discussão pública um outro problema muito importante que o Ramas trata no prefácio é a ideia da esfera pública no singular a sociedade burguesa produzindo uma esfera pública o Rabas reconhece que desde o início ele deveria ter considerado que não existe uma esfera pública única existem várias esferas públicas existem esferas públicas concorrentes no mesmo período então ele trata lá da esfera pública burguesa mas ele tira da sua visão a esfera pública plebeia ou a esfera pública proletária então outros autores pensaram essa pluralização da esfera pública a partir de outros grupos então não existe apenas uma esfera pública a gente vai ver nessas reconstruções que ele menciona ali por exemplo a ideia de pensar a esfera pública plebeia ou esferas públicas específicas de classe então tem texto sobre isso existem mobilizações de esferas públicas que são de grupos subalternos que são importantes naquele período mesmo na reconstrução histórica da França Inglaterra Alemanha no período há uma mobilização política de classes tamponesas de classes trabalhadoras urbanas tudo isso o Rahmas deixou de fora na reconstrução dele não existe a cultura política burguesa apenas existem outras culturas políticas portanto também muito importante para o Rahmas ter mencionado a exclusão das mulheres ele sofreu muitas críticas existem muitas leituras do livro da perspectiva feminista e da perspectiva de gênero mostrando que o livro foi cego a gênero e o Rahmas reconhece ele fala eu não pensei essa questão que a esfera pública burguesa ela mesma ela mesma quando produz o seu critério de inclusão ela mesma produz uma uma exclusão estrutural das mulheres e eu não olhei para isso de maneira adequada e ele reconhece no prefácio a esfera pública independentemente dela ser uma esfera pública que pudesse incluir a classe trabalhadora diz o Rahmas ele reconhece ela continuaria sendo uma esfera pública de caráter patriarcal então pensar gênero e esfera pública é absolutamente importante porque a crítica a cegueira de gênero ela vai ter uma consequência diz o Rahmas mais fundamental porque é estruturante para a sociedade também outros debates que a gente vai ver até no curso com outros autores autoras tem a ver com a esfera pública negra também a ideia de que classe gênero raça não entraram nesses elementos desse ponto de vista da pluralização da esfera pública existe um amplo debate bom e um debate que passa pela reconstrução também empírica do conceito o Rahmas não ter visto adequadamente a pluralização das esferas públicas que deveriam ter sido reconstruídas como esferas públicas concorrentes a gente vai ver isso por exemplo com o texto da Nancy Fraser com a ideia dos contrapúblicos porque o Rahmas não deu atenção adequada aos contrapúblicos que se formam como contrapoder à esfera pública afinal a esfera pública ela mesma pode ser poder então a esfera pública burguesa ela mesma não é apenas crítica do poder ela mesma é dominação que outros públicos vão se formar para criticá-la outro ponto importante da problematização que o Rahmas chama atenção tem a ver com essa as premissas que ele tinha esses pressupostos que eram hegelianos marxistas Hegel Marx para pensar Estado e Sociedade Rahmas vai se opor ele vai mostrar que ele tinha uma visão muito simplista por quê? porque nos dois autores tem uma premissa da totalidade que o Rahmas não concebe mais na sua teoria social diz minha teoria social ela se complexificou uma sociedade não é uma totalidade ela não tem apenas um único núcleo de auto-organização a sociedade ela tem uma relação da sociedade com a economia e com o poder político economia poder político administrativo e sociedade eles são eles formam processos muito mais complexos de interação e integração social e o Rahmas não considerava isso naquele momento porque ele ainda não tinha diz ele desenvolvido uma teoria social adequada que fosse suficientemente complexa para esse tipo de problema não existe para o Rahmas a ideia de uma sociedade unificada e não existe para ele mais o horizonte de uma totalidade nem o Estado é a totalidade nem a economia é a totalidade nem a sociedade que se auto-organiza é a totalidade por isso também uma única esfera pública não existe mais e uma esfera pública que é essa auto-organização total da sociedade como se a sociedade fosse um macro-sujeito isso também cai por terra esse diagnóstico da teoria social faz com que o Rahmas repense uma sociedade a partir de outros modelos ele vai chamar de um modelo dual e complexo de sociedade a gente vai poder ver isso nos próximos textos que a gente vai discutir sobre o Rahmas no texto dele sobre soberania popular e no capítulo 8 de Faxidade e Validade sobre Esfera Pública a gente vai ver ali com muito mais detalhe uma exposição dele da complexidade organizacional com que ele entende atualmente a sociedade e portanto o próprio conceito de esfera pública outro passo importante tem a ver com a ideia de que para ele as mídias de massa ele diz eu tinha acesso a pesquisas ali que não me davam a possibilidade de pensar a ambivalência das mídias ambivalência constante das mídias até hoje as mídias produzem dominação elas produzem manipulação mas elas também produzem possibilidade de formação ele se refere àquele estudo por exemplo do Stuart Hall no prefácio sobre a recepção e ele mostra que a mídia ela não determina a opinião e a vontade do público o público também tem um processo ativo então não existe apenas uma atitude passiva do público diante das mídias de massa o público também é ativo no processo de recepção daquilo que as mídias veiculam o Habermas ele a gente vai ver no capítulo 8 de faxidade e validade a gente vai ver como ele tem uma visão atualmente quando ele escreve na verdade faxidade e validade 30 anos depois de mudança estrutural da esfera pública ele tem uma visão muito mais complexa desse processo de difusão e de recepção ele ressalta muito mais as ambivalências dos riscos da mídia de massa do que adota aquela posição mais cética que ele tinha na década de na década de 60 e aí eu queria terminar na verdade chamando a atenção para o início do texto do prefácio e assim que eu gostaria de terminar porque isso é decisivo para o modo como ele problematizou a exposição dele da década de 1960 e ele repensou a necessidade do conceito de esfera pública ele diz que muitos anos depois 30 anos depois ele está diante nós estamos diante de um outro momento um momento de nova movimentação política nova participação política um momento de uma nova de um novo que ele chama de novo processo de revolução social importantíssimo do ponto de vista político e que justamente neste momento quando a sociedade civil e os cidadãos digamos politicamente ativos eles se recolocam na arena pública ele diz que neste momento passa a ser fundamental que a teoria crítica e a teoria da democracia recupere um conceito adequado de esfera pública é por isso que ele começa o prefácio dizendo isso agora em 1990 considerando todos os acontecimentos dos movimentos sociais da década de 80 é fundamental recuperar um conceito crítico de esfera pública por quê? porque a conjuntura política mudou a atuação da sociedade civil é de outra ordem e isso nos desafia agora a não aceitar o resultado do diagnóstico de mudança estrutural da esfera pública mas claro é isso as problematizações as problematizações implicam repensar em quais condições agora o conceito de esfera pública pode ser recuperado e aí claro que como a gente vai ver no curso a cada momento quando os autores vão fazer isso eles vão refazer repensar meios conceituais e atualizar os seus diagnósticos diante de novos processos políticos é em que eles se encontram um resto estava quem de as o o e a Obrigado.